O retorno presencial estava previsto para acontecer no dia 1º de março, mas por conta da situação epidemiológica devido à pandemia, a retomada do ensino nas escolas foi suspensa mais uma vez. Não retornamos devido à nossa situação, que a saúde nos orientou e todos sabem que os casos se elevaram, então foi uma preocupação grande trazer as crianças para dentro da escola. O ano letivo de forma remota começou no dia 18 de fevereiro. Os materiais são disponibilizados aos estudantes e responsáveis neste site. Videoaulas também estão sendo postadas pelos professores. A secretária municipal de educação explica que quem tem dificuldade no acesso à internet pode fazer a retirada dos materiais na escola. Todo o material está disponível na escola, caso os pais precisem retirar. Os pais têm a opção de imprimir em casa também. Existem vídeos explicativos, os professores estão atendendo durante o período da aula, estão atendendo os alunos quando necessário. E as crianças estão fazendo as atividades em casa. O retorno agora previsto para abril deve acontecer de forma escalonada, de acordo com a realidade de cada escola. Os alunos que os pais optarem por ficar em casa vão receber todo o atendimento, as aulas, os professores vão estar orientando. E aí os pais que optarem trazer essas crianças para dentro das escolas, nós vamos organizar um escalonamento para que não haja aglomeração. Todas as escolas já estão equipadas, já se organizaram, a vigilância já passou em todas elas, já autorizou o retorno dos alunos. Obrigado. 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 Obrigado.